Meu marido é surdo e tá dormindo. Eu quero que você... Ele chama-se Bartô. Então, eu quero que você chame pra arrumar minha cama, arrumar meu quarto. Ele já tá velho, então você tem que... Quando entrar, você bate bastante palma, assim. Chama-se, Bartô, seu Bartô. Essa porta, né? Aquela, é. Isso. O que vai acontecer aí, o seu Bartô? Não, você pode abrir a porta, meu bem. Entra no quarto e fica do lado de cá, da cama. Pode abrir, pode abrir tudo. Não tem problema, não. Fica do lado, isso. E pode chegar perto. É empregada nova, é isso? Seu Bartô? Seu Bartô, vamos levantar? Bate palma, bate, bate, bate. É nova, né? Tá começando hoje no emprego. Bartô? Ó, sabe o que que você faz? Puxa que... Nosso Bartô. Ela quer uma empregada, tá experimentando as empregadas, tá bom. Puxa a coberta de uma vez, que ele levanta. Seu Bartô. Acorda. Eu precisava de uma cama, seu Bartô Loméu. Ô, dona Filoméu. Oi. O seu Bartô Loméu não quer acordar. Morreu. Puxa a coberta dele, então. Puxa a coberta. Puxa a coberta dele. Puxa a coberta de uma vez, pode puxar. Ela já pensou que ele tá morto, já pensou. Mas pode puxar, eu tô mandando, pô. Eu tô a dona da casa. Posso, né? Então, não quer puxar, virada de propriedade. O que que foi? Ai, tá soando. Vem cá, vem cá, senta aqui. Eu tô dando um negócio assim, a hora tá atrás. Senta aqui, meu bem. O que foi? O que que foi? Por que que você tá rindo, Marisette? O que que foi? Senta aqui, meu bem. O que foi? Deixa eu falar um negócio com a senhora. A senhora trabalha em televisão, só no onde? Na realidade, Marisette, é uma brincadeira.